Olá investidora, investidor, tudo certo com vocês? Bruno aqui falando, hoje eu vou comentar sobre duas ações queridas aqui da Bolsa de Valores, uma é Fleury e a outra é Alupar. Por que eu vou comentar depois dessa brincadeira do título aí com os ligadores? Simplesmente porque as duas ações estão apresentando pullbacks severos, recentes, então sempre que tem pullback há também interesse de comprar mais barato. Vamos a elas, vou falar sobre a Fleury rapidamente para vocês, já tem vídeo dela aqui no canal, 1926 para ela, ano de fundação, medicina diagnóstica, uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil. Novo Mercado, o Brett segue, é o maior sócio majoritário, mas tem muito, muito sardinha no rolê, muito, muito mesmo, 62% do free float para ela, certo? E ela já tem dados de 2019, uau, ela gere muito bem, tem uma ótima gestão, então sempre vai estar verdinho aqui, certo, verdinho aqui, verdinho aqui, aqui mais, lucro líquido se mantendo, isso é a parte que talvez no gráfico os investidores já estejam sentindo que ela chegou em um patamar de estagnação, certo, a gente pode ver aqui pelo patrimônio líquido não tem aumento, mas a receita líquida também o aumento é muito pequeno, tá, desde ano passado o aumento não foi tão significativo, teve aumento? Teve. Então, por isso, pullback, chance de compra, diminuiu a dívida ou se manteve a capacidade de dívida em relação à produtividade e aumentou a receita líquida, poxa, pullback pode ser oportunidade de compra, não vamos usar ela. Fleury, então, bem rapidamente, o que eu vou analisar nela para vocês? Seguinte, seguinte, seguinte. Graficamente, ela está feia para mim, como vocês sabem, eu gosto de usar a média de 200 e a média de 72, então eu precisaria ver ela saindo fora delas e aproveitando de cima para baixo os pontos meus simétricos, os pontos meus do mestre de dividendos, lá, lá, pá, 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 para que se tenhamos algo para se comprar, só que ela já quebra uma linha de tendência, certo, e também aqui tem-se um ponto de especulação, especulação, eu vou falar especuleta, especulação, por quê? Porque foi um rompimento falso aqui, então, Brunão, no intraday, também observa, às vezes, que rola uns ombro, cabeça a ombro invertido, então, aqui rolou, certo, rolou, e agora a gente vem para uma retração, se ela vai ser severa, porque é mais, tudo bem, tudo bem, a gente toma um stop, ou se não participa do papel, mas há a oportunidade do quê? Deixa eu até traçar esse ABCD para vocês, AB igual a CD, legal, 20 e 60 até o 1984, mais precisamente até o 1984, eu vejo como oportunidade de se comprar, pode ser aqui ou pode ser aqui, certo? Então, esse é o movimento que eu estou esperando, ah, Brunão, qual que é o alvo? Bom, o alvo é o seguinte, primeiro alvo de todos, é todo esse fluxo aqui, então, a partir daqui, que ele se repita, certo, e também o seguinte, esse cara aqui, certo, eu gostei muito deste cara aqui, pode ser tanto esse fluxo, quanto esse fluxo, a partir deste fundinho aqui, tá, vou traçar um dele só para vocês terem noção, este cara aqui, se eu pegar a partir daqui, bomba, trazer para cá, estamos falando em 24 e 30, certo, se nós pegarmos esse cara aqui, que foi o que mandou essa compra, depois ela mandou aqui também, aqui não, aqui foi, aqui, mais ou menos, duas vezes aqui, ó, bomba, se mandarmos ele, tá lá, 23 e 39, foi o que mais se aproximou desse momento atual, então, eu acho que pode sim ter mais para especulação, bem verdade, a possibilidade de se triangular para cima, a favor de uma alta, tá legal? Então, esse é o .1, .1 anotado aí, essa é ação .1 dos Vingadores, certo, R$24,00 aí como alvo para ela, e a gente tendo dos R$20,60 até os R$19,84, eu prefiro R$19,84, com a área de compra, e tem uma LTA, já a fajutinha aqui, ó, que pode auxiliar a gente nas triangulações futuras. Beleza, segunda ação é a digníssima Alupar, certo, a digníssima Alupar. Essa tem pouquíssima liquidez no gráfico, então, vamos prestar atenção aqui, no PL, que está um pouco solto demais, e ROIC muito bons, então, interessante, é uma empresa lucrativa, então, opa, alguns pontos rápidos para a gente dar uma olhada, já tirar aquele pente fino e falar assim, ah, se der uma retraçãozinha, quem sabe a gente não pode estar aproveitando. Quando a gente vai para o gráfico, a gente vê que a falta de liquidez é um pouco chata, é muito chata, mas se, e somente se ela vier para um ponto, opa, vou ficar pronto aqui outros vídeos, se ela vier para retrair nessa região aqui, entre R$6,29 até R$5,68, R$6,29 até R$5,68, eu tenho como primeiro alvo para ela R$7,14 e depois com a possibilidade de tendência, se a tendência voltar, bomba, a gente sobe para cima dos R$10,00, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma especulação entre R$7,00, perdão, de R$6,29 até os R$5,68, até os R$7,14, mais ou menos R$7,14, certo? Vou até traçar aqui novamente os pontos, exatamente R$7,49 e R$7,14 também, então, esse é o primeiro ponto, é R$1,00 mais ou menos de trade, R$1,00 de especulação e para quem quer investimento, ela já pode oferecer aqui o que? Um rompimento dessa região, certo? Um reteste dessa região, pode ser um reteste complexo com ABCD e a gente tem todo esse cara aqui para especular para cima, tá certo? Duas ações para especulação, um pouquinho para investimento, a Fleury, na minha opinião, é uma ação para investimento, certo? Então, ela vem retraindo, só que a retração desse cara aqui, eu não estou postando nesse vídeo aqui com uma visão mais de holder ou uma visão de position, porque está muito longe, muito longe, dois pontos importantes, um ponto é este fundo aqui, outro ponto é este topo aqui, então, tem espaço para ela cair? Tem, por enquanto, mais especulação para ela, certo? Tentando aqui pegar um ABCD, caso ela venha a escorregar um pouco mais no futuro desse ano, decorrer desse ano aqui, eu volto com mais estudos, tá certo? Isso daqui é para maio, para se de repente aparecer um presente ali, bater em alguma das faixas que eu comentei, pumba na gorxinha, se não, a gente passa e aqui tem vídeo todo santo dia, não deixa de sugerir novos vídeos, deem o feedback sobre esses vídeos mais curtos, sobre esses vídeos mais recentes, vão moldando aí quem vos fala que eu estou mais do que aberto a receber as críticas e trazer esse canal aqui cada vez mais personalizado para vocês. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes, clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Música